Boa noite pessoal, estou aqui para mostrar uma solução para vocês aí, não sei se vai ser a coisa mesmo né, mas esse Xbox 360 estava dando disco não reconhecido né, e aí eu resolvi abrir, resolvi abrir ele, um pouquinho sujo ali, aproveitei para limpar, e fui mexer nele, eu vi que ele não estava mexendo o laser né, eu acho que é isso mesmo que eu falo né, laser, aí eu olhando aqui ó, estava, está desalinhado ó, ele tem que ficar aquela bolinha ali, deixa eu só focar aqui, olha só, essa bolinha tem que ficar no centro, tem que ficar no centro ali para ele rodar, aí eu falei assim ó, estranho né, pode ser que seja, para não ficar usando essa daqui, porque as vezes pode estar fraca, então eu fui, uma dica boa aí para quem está precisando, e peguei que eu tenho os computadores velhos, e peguei o leitor de DVD, esse aqui é um DVD, e esse aqui é um CD, é a mesma coisa ó, esse daqui deu certinho, o flexzinho dele né, esse conectorzinho aqui, deu certinho aqui, tirei desse aqui, isso deve custar aí uns R$30,00, e já coloquei aqui ó, e já coloquei aqui ó, estava dando só erro antes né, e desliguei aqui, eu vou montar, aí ó, funcionando perfeito, só não dá para me apertar para sair aqui, porque está sem, eu encostei ele, saiu, viu, perfeito, fecharam a bandeira, antes ele dava, é, como é que é, acho que é, não leu o disco, disco não reconhecido né, alguma coisa assim, aí, perfeito, aí uma, desculpa, aí uma dica a todos aí, eu não sou muito, muito bom para fazer vídeo não, não sou profissionais não, mas, fica aí a dica, para quem tem, já atualizou, já limpou, já fez de tudo, já não deu certo, pode abrir, muito fácil de abrir, muito fácil, pode abrir, isso aqui ó, o meu veio colado, não veio profusado não, com a fita, só cortei ali, abri ó, estava fora, uma boa dica aí para o pessoal, tá beleza? Tchau, tchau, tchau.